Existe um caso sobrenatural muito conhecido por ser o caso que nem o Ed e a Lorraine Warren conseguiram solucionar. O caso rendeu um filme chamado A Casa das Almas Perdidas e aconteceu com a família Smur. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você tá no lugar certo. Toda semana tem pelo menos três vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E como a gente tá nessa vibe de falar sobre os Warren e casos que eles cobriram, esse caso eu ainda não tinha falado no canal, também é o caso que tá em um dos livros do Ed e da Lorraine Warren. É o livro inteiro só falando sobre essa família. E é um dos casos que eu tenho minhas dúvidas, eu não sei se eu acredito 100%, então eu vou tentar contar todos os detalhes pra vocês e vocês me falam o que vocês acham, principalmente depois da gente já ter falado um pouco sobre as polêmicas envolvendo os Warren. Então sem mais enrolação, bora pra história. O Jack e a Janet Smurl nasceram na mesma região, e assim, o nome dessa família é muito difícil de falar, tá? Eu vou tentar falar o mínimo possível. Eles se conheceram em 1967 e logo se casaram. Os dois eram católicos devotos e tinham muitas crenças religiosas. Eles iam pra missa todos os dias e foi isso uma das coisas que uniu os dois. O Jack era veterano da marinha e trabalhava como técnico neuropsiquiátrico. Quando ele era criança, ele teve uma experiência paranormal com 9 anos de idade. Ele disse que um dia, no meio da noite, ele acordou e foi andando pelo corredor em direção ao banheiro. Quando ele passou na escada que descia pro andar de baixo na casa, ele olhou e viu um par de olhos olhando diretamente pra ele. Não tinha nenhum corpo atrás desses olhos. Ele foi correndo pro quarto da irmã dele e tentou acordá-la, mas ela não acordava. Foi um evento super traumático e que ele ficou com muito medo. Ele também trabalhava desde muito criança. Era até um caso que algumas pessoas dizem que pode ser abuso infantil. Então ele tinha muito essa vibe de trabalhador, ele sempre quis prover pra família dele e ajudar o máximo que ele podia. E a Janet também. Nasceu em uma família muito parecida. Depois que os dois se casaram, ela ficava mais cuidando dos afazeres da casa e dos filhos. Eles viviam muito bem na região em que eles estavam. Eles gostavam muito, eles não tinham nada pra reclamar. Mas em 1972, um furacão chamado Agnes devastou a cidade. Infelizmente, a casa deles foi inundada. E eles tentaram de tudo pra recuperar a casa, eles fizeram reformas, eles ficaram muito tristes com o que tinha acontecido. Mas infelizmente, o governo determinou que a área onde a casa deles estava não podia mais ser habitada. E eles tiveram que dar a casa pro governo. E isso foi muito traumático pro casal, porque eles gastaram muito dinheiro tentando recuperar o que era deles e fazendo as reformas. Então agora, eles precisavam procurar um lugar barato pra morar. Já que eles já tinham gastado muito. Pouco antes dessa catástrofe acontecer, os pais do Jack tinham comprado uma casa geminada. Eu acho que é assim que se fala, mas basicamente é uma casa igualzinha pros dois lados. Tem duas portas de entrada. E são duas casas diferentes, mas é uma do lado da outra. Eles não tinham nenhuma informação sobre o passado da casa. Eles só sabiam que ela era habitada por um idoso que faleceu. E aí ela ficou muitos anos sem ser alugada. Quando os pais do Jack compraram ela, eles checaram a casa toda pra ver se ela não precisava de nenhuma reforma. Checaram os encanamentos, a parte elétrica. E eles determinaram que tava tudo certo. Essa casa também tinha sido construída em 1896. Então na época que eles se mudaram, a casa tinha mais ou menos 90 anos. E aí o Jack e a Janet decidiram comprar esse lado da casa dos pais dele. E aí pra eles ia ser bom, porque além deles pagarem o valor legal que eles poderiam arcar naquela situação, eles também ficariam mais próximos da família. Os pais do Jack tinham se mudado pra aquele lado alguns meses antes deles. Quando o Jack e a Janet se mudaram, eles tinham duas filhas. Nos primeiros meses, eles passaram redecorando a casa, reformando, pra deixar ela do gosto deles. Muitos casos de assombração, principalmente de acordo com os Warren, começam com reformas nas casas. Então é como se você estivesse perturbando algo que já tava ali. Pode ser que isso tenha desencadeado as atividades? Não sabemos. Nos primeiros 18 meses que eles estavam ali, eles não tinham nenhuma reclamação. Eles adoraram o lugar novo. Logo, eles já se adaptaram à nova comunidade e começaram a participar de várias atividades com os vizinhos. Eles se envolveram com a igreja, eram muito queridos. Inclusive o Jack criou um time feminino de softball. Então assim, eles estavam popularzinhos na área, não tinham nada que reclamar. As meninas estavam indo pra escola. Mas a partir de janeiro de 1974, eles começaram a notar algumas coisinhas estranhas. Uma coisa muito importante de dizer sobre essa rua que eles moravam e a cidade onde eles estavam, é que era uma antiga cidade mineradora. Então, antigamente, existiam várias minas, minas no sentido de minérios, na região. E algumas casas foram construídas em cima dessas minas. E aí, a Janet, nessa missão de redecorar a casa, ela comprou um grande tapete bonito pra colocar na sala. Ela tava muito empolgada com esse tapete novo. E aí, no dia seguinte, quando ela acordou e desceu as escadas, ela notou que tinha uma grande mancha preta nele. Parecia graxa. E ela ficou bem frustrada, ela não sabia como aquilo tinha ido parar ali. Mas aí, eles passaram o dia meio que passando alvejante, tentando tirar aquela mancha. E aí, a mancha saiu. Só que aí, mais ou menos, uns dois dias depois, ela reapareceu. O John e a Mary não pensaram nada demais sobre isso. Nesse começo, eles acharam que, sei lá, pensaram em qualquer outra coisa. Ninguém pensa em assombração de cara. Mas eles ficavam nesse processo de limpar a mancha e ela aparecer de novo. Isso foi deixando os dois muito frustrados. Eventualmente, eles decidiram que eles iam jogar fora o tapete e comprar um novo. E aí, quando eles compraram outro no lugar, parecia que aquele problema tinha desaparecido. Esses eventos foram aumentando e foram fazendo eles desconfiarem que podia ter algo por trás. Mas, por enquanto, nada muito sério. Uma noite, quando o Jack estava assistindo televisão, a TV começou a pegar fogo. Ele estava assistindo um filme e parecia que tinha sido jogado uma bomba na TV. Ele pensou que poderia ter sido algum acidente com a fiação. Mas não foi o único incêndio que aconteceu na casa. O fogão elétrico que eles tinham acabado de comprar queimou. A fiação do carro novo do Jack também. E aquilo não fazia sentido. As coisas eram novas. Será que a casa tinha algum problema elétrico? Eles também enfrentavam frequentemente problemas no encanamento. E não fazia sentido de novo porque, lembra que eu falei pra vocês, que assim que os pais do Jack compraram a casa, eles checaram tudo pra precisar se precisava de uma reforma e estava tudo ok? Seguindo na reforma, teve uma vez que eles reformaram o banheiro todo, trocaram todos os azulejos. E quando eles chegaram, no outro dia, ou nos dias seguintes, eles perceberam que os azulejos estavam todos cortados. Pareciam que tinham marcas de garras neles. E essas marcas não apareciam só nos azulejos, mas às vezes na madeira que eles tinham acabado de pintar. E pelas paredes da casa. Durante todo o ano de 1975, a filha deles, chamada Dawn, muitas vezes acordava durante a noite e corria pro quarto dos pais, falando que tinham pessoas flutuando em volta da cama dela. Quando o Jack ia até o quarto, ele via que não tinha nada. Mas as filhas começaram a reclamar de ver coisas pela casa. Muitas vezes elas eram até arrastadas da cama. O casal começou a perceber que essas coisas não estavam fazendo sentido. Mas eles não se mudaram, afinal, eles estavam felizes ali. E essas ocorrências não eram algo que todo dia tinha alguma coisa. Foram ao longo de alguns anos. Então, eram eventos separados, que depois, quando as coisas se intensificaram, eles pensaram, putz, lembra daquilo que tava rolando? Talvez já tivesse a ver. Em 1977, a Janet tinha engravidado e deu a luz pra duas gêmeas, chamadas Shannon e Karen. Depois que as duas nasceram, parece que a atividade ficou mais violenta. Agora, eles ouviam passos nas escadas, a descarga ligava sozinha, as portas abriam e fechavam, o rádio, às vezes, ligava com um som estridente. A TV também ligava sem estar na tomada. E começaram a aparecer alguns pontos gelados na casa. Então, aqui, você tava tranquilo, não tava sentindo frio. Mas se você ia pra aquele canto do cômodo, você sentia que tava esfriando. E isso é comum em casos que a gente lê histórias sobre manifestações de espíritos. A Mary, que era a mãe do Jack, e a Janet, disseram ouvir vozes, acreditando que eram uma a outra, mas não eram. Então, por exemplo, cada uma tava do seu lado da casa. A Mary ouvia o que parecia ser a Janet chamando ela, enquanto a Janet ouvia a Mary chamando ela. E aí, as duas se encontravam e falavam, você me chamou? E aí, ela falava, não, eu achei que você que tinha me chamado. A Mary e o marido também ouviam do lado da casa do Jack e da Janet, parecendo que eles estavam brigando, se xingando e falando palavras obscenas um pro outro. Mas quando elas iam até lá perguntar o que tinha acontecido, os dois, às vezes, nem estavam em casa. E, vocês pensam, a família era de católicos devotos. Ouvir essas palavras obscenas e palavrões, pra eles, não era normal. De acordo com o Jack e a Janet, inicialmente, as atividades se concentravam no quarto deles. Às vezes, eles estavam deitados na cama e ouviam as cadeiras de balanço que ficavam na varanda balançando sozinhas. A Janet ouvia mais coisas no começo, porque ela ficava mais tempo em casa, já que o Jack saía durante o dia pra trabalhar. Mas o Jack, nesse caso, não era aquele marido que fingia que nada tava acontecendo. Ele acreditava, principalmente por ele já ter tido uma experiência paranormal quando ele era criança. Inclusive, tem uma entrevista que vocês podem ver no YouTube, do Jack e da Janet contando pros Warren o que aconteceu com eles. Mas, assim, eu achei essa entrevista muito ruim de assistir. Pra mim, parecia mais que a Lorraine tava contando pra eles os fatos que aconteceram na própria casa deles e eles estavam confirmando. Então, eu achei um pouco suspeito. Mas, ainda assim, eles contam algumas coisas a mais. O Jack, por exemplo, disse que um dia tava deitado na cama e viu o que parecia ser uma mulher passando a mão na perna dele. E ele até achou que tinha sido a esposa. E aí, ele foi se virar pra ela, só que ela tava dormindo. E aí, quando ele olhou pra baixo, ele viu uma figura meio sombria correndo pela perna dele. Logo, a casa começou a cheirar muito mal. As garotas, inicialmente, brincavam com aquele cheiro, achando que era o chulé do pai delas. Mas o Jack disse que a primeira vez que ele sentiu esse cheiro foi quando ele tava ajoelhado do lado da cama, rezando um terço. A Janet, todos os dias, ia pro porão porque era lá onde ficava a máquina de lavar a roupa deles. Várias vezes, enquanto ela tava lá embaixo, mesmo com as luzes acesas, ela ouvia uma voz feminina chamando o nome dela. Na primeira vez que ela ouviu, ela achou que fosse a irmã dela na casa. E aí, ela subiu correndo, falando, já vou. Mas quando ela chegou lá em cima, ela percebeu que ela tava sozinha em casa e que ninguém tinha entrado. Foi a partir de 1985 que as coisas ficaram bem violentas. No dia 29 de abril, a Heather, a Shannon e a Janet estavam na cozinha. Era o dia da primeira comunhão da Heather e a Janet, mãe dela, tava amarrando um colarzinho no pescoço. Eles tinham um lustre gigante ali na cozinha e ele simplesmente desabou e caiu em cima da mesa. Antes dele cair na mesa, ele bateu na cabeça da Shannon. Isso fez com que ela tivesse uma cicatriz na testa e arranhou, inclusive, a geladeira. E aconteceu meia hora antes deles irem pra igreja pra primeira comunhão. O pai do Jack, quando aconteceu esse acidente, foi correndo lá pra casa. Ele entendia um pouco de conserto de imóveis e tal. E aí ele foi analisar o motivo do lustre ter caído. E ele falou que não fazia sentido, porque pelo menos um dos lados teria que ter quebrado ou ter algum indício no teto, alguma coisa assim, que o lustre ia cair. De repente, caiu um lado primeiro, depois o outro. Mas, de acordo com a Janet, aquilo simplesmente desabou. Outra coisa que acontecia quando as garotas iam pra escola e a Janet ficava sozinha em casa é que uma das luzes que ela tinha na sala sempre acendia sozinha. Então, se tiveram várias vezes em que a luz tava acesa, ela ia lá, apagava, e quando ela voltava pro cômodo, a luz tava acesa de novo. E era difícil, não era um interruptor comum que talvez, se batesse alguma coisa, poderia acender. Era tipo aqueles abajures que você tem que apertar duas vezes pra luz ficar acesa. Então, tinha que ser alguém com uma força pra apertar ali. Às vezes, eles saiam da casa, trancavam tudo, lógico, né, por segurança. E quando eles voltavam, a porta da frente tava escancarada. Uma parte muito triste dessa história é que o cachorro da família, um pastor alemão chamado Simon, sofreu muito com as atividades paranormais. Várias vezes, ele era arremessado pelos cômodos, parecia que ele tava sendo chicoteado por uma força invisível, de acordo com eles. E eles decidiram manter ele pra fora da casa quando eles saíssem, pra que ele não ficasse lá dentro experienciando coisas ruins. E várias vezes, quando eles chegavam, a porta tava escancarada e o cachorro tava lá dentro. Depois de algum tempo, cerca de 10 meses, eles decidiram procurar pra tentar entender o que tava causando os eventos na casa. A primeira coisa que eles fizeram foi ir até o departamento de minas da cidade. Eles pensaram que talvez pudesse ter alguma mina abandonada embaixo da casa e isso tava causando os barulhos estranhos, os objetos se movendo. Talvez a casa tivesse afundando no solo e isso causasse o cheiro, o problema no encanamento. Só que nada nunca foi encontrado. Agora, além das marcas de garra na parede, muitos dos membros da família estavam acordando com cortes pelo corpo. Eles ouviam um barulho de chocalho vindo das paredes. E a Janet chegou a ver uma massa preta no formato de um humano na cozinha, sem rosto. Depois, ele passou pela parede e apareceu pra Mary. A partir dessa aparição, as assombrações e os fenômenos paranormais ficaram mais intensos. A Janet foi violentamente puxada da cama durante uma noite, enquanto o Jack ficava paralisado e se engasgando com um cheiro horrível que estava no cômodo todo. E dizem que, em certo ponto, o Jack chegou a levitar. De acordo com o Ed Warren, quando ele estava falando do caso em um vídeo do Seekers of the Paranormal, que eles basicamente falam sobre os casos que eles investigaram, ele disse que esse cheiro ruim vem porque esses espíritos, quando estão aqui na Terra, vão visitar cemitérios e pessoas mortas. E aí, eles voltam com o cheiro de um defunto. E aí, o padrão de sempre, eles ouviam batidas incessantes nas paredes, no teto, ruídos de arranhão. Um dia, a Shannon, a filha, foi retirada da cama também e arremessada pela escada. Tinham barulhos de pegada, sibilos de cobra pela parede. Até os vizinhos disseram que chegaram a ficar com medo, porque eles estavam ouvindo o barulho da casa deles. E eles disseram ouvir coisas até quando os Smurl não estavam dentro da casa, as luzes se acendendo e apagando. E aí, agora, eles, sem resposta, começaram a pensar que tinha algo maligno ali dentro. Quando eles foram na igreja buscar a ajuda de um padre, eles disseram que eles poderiam investigar, mas que eles não iam ajudar. Isso porque eles precisavam de aprovação do Vaticano. A Janet ficou muito confusa e frustrada, afinal, ela era muito devota da igreja católica e ela não estava recebendo a ajuda deles. Então, um professor universitário chegou para o casal e falou sobre o Ed e a Lorraine Warren. Eles já tinham ajudado esse professor em um caso com a mãe dele em Nova York. Então, ele super recomendou os Warren. Eu acho que a Janet chegou até em uma palestra que eles davam naquela época em Connecticut. E aí, depois dessa palestra, ela chegou para conversar com eles, disse que acreditava que a casa dela estava sendo possuída por uma entidade demoníaca. E aí, os Warren pareciam se importar com o que estava acontecendo e decidiram ajudar. Na primeira visita que eles fizeram na casa, eles levaram uma médium e enfermeira chamada Rosemary. Isso porque os Warren, antes de começar qualquer investigação, pediam para todos os membros da família passarem por avaliações psiquiátricas e falarem um pouco mais sobre como era a vida dentro da casa, se eles eram felizes, se eles eram satanistas, se eles já tinham feito algum tipo de ritual ou até mesmo se já tinham brincado com o tabuleiro Ouija. Porque essas são as formas que eles acreditam que possa trazer uma presença demoníaca para dentro da sua casa. E aí, os Murr falaram que não, que imagina, eles são muito devotos, eles jamais fariam qualquer tipo de coisa. E aí, a Lorraine explicou para eles que talvez o motivo deles estarem sendo atacados por essas forças era justamente porque eles eram devotos, porque o mal queria provar que conseguia possuir aquela casa e talvez Deus quisesse mostrar o poder dele através de pessoas que são muito religiosas. De novo, essa foi a explicação do Ed no vídeo que eu vou deixar na descrição. Depois disso, os Warren quase que imediatamente começaram a presenciar, de acordo com eles, as atividades paranormais na casa. O que o Ed fez foi ir em um dos quartos e colocar vários objetos religiosos em cima da cama. Então, ele colocou terços, cruzes, água benta e quase que imediatamente as atividades começaram. A TV ligou sozinha, sentar na tomada, os objetos que estavam em cima da cama começaram a balançar e no quarto do casal tinha um closet que ele era com uma porta que é daquelas que você puxa pra você que fica meio que triangular na sua direção. Só que essa porta ela tava meio emperrada. Então, pra conseguir abrir você tinha que levantar um pouquinho do tapete e aí depois você abria. Mas com essa atividade ela abria e fechava muito facilmente e nenhuma pessoa sozinha conseguiria fazer isso. A Lorraine também detectou espíritos. Ela disse ter detectado quatro espíritos ali, três deles seriam espíritos de pessoas que morreram e o quarto seria de um demônio muito poderoso. Ela concluiu que provavelmente aquilo já tava na casa antes deles se mudarem de forma dormente e aí quando a família se mudou, principalmente com as crianças ele tava usando a energia delas pra conseguir se manifestar de novo. E como eles eram muito católicos e estavam sempre com a bíblia, rezando, aquilo tava enfurecendo a entidade. O Ed tentou estimular essa entidade a aparecer provocando ela. Então, ele se fechava no quarto colocando várias cantigas religiosas, o que parecia irritar ainda mais e piorar a situação. Agora, o espelho tava se mexendo, as gavetas da cômoda também e parecia que havia alguém soletrando. Seu bastardo, saia dessa casa. A atividade só parava por um pequeno período de tempo quando o Ed rezava e jogava água benta pelos cômodos. Só que depois que eles foram tentar ajudar, tudo piorou. O Jack e a Janet pareciam estar recebendo tapas mordidas, cócegas violentas, itens desapareciam da casa. E aí, um dia, a Janet decidiu conversar com esse suposto demônio. Ela falou, olha, bate uma vez na parede se for sim e bate duas se for não. E aí, ela perguntou se ele tava tentando machucá-los e ele bateu só uma vez pra sim. E aí, que fica mais surreal ainda a história. O Jack dizia que durante a noite era visitado por mulheres fantasmas vestidas com uma roupa colonial e que elas abusavam dele sexualmente. Dizem que até o Ed Warren foi sufocado e adoeceu. Depois, a Janet foi abusada sexualmente por esses espíritos e eles ouviam sons como se fossem porcos pela parede. A família continuava nesse meio tempo tentando entrar em contato com a igreja pra ajudar, mas eles negavam. Os Warren não tinham muito o que fazer. Afinal, o Ed, ele só auxiliava em exorcismos e de fato, eles precisam de autorização da igreja. Então, o objetivo deles era detectar que algo estava acontecendo. A família estava sofrendo muito, ficando muito depressiva, eles estavam desanimados, eles não tinham sossego, as meninas estavam extremamente desesperadas. Uma história também é que a Janet teria recebido na casa dela um padre chamado O'Leary oferecendo ajuda, mas depois ele sumiu e ela foi pesquisar sobre esse padre e ele nunca nem existiu. O Ed acredita que era o próprio demônio tentando se passar por padre. Finalmente, eles conseguiram contato com um padre chamado McKenna. Ele já tinha sido um padre exorcista do Vaticano, mas ele decidiu sair de lá porque ele não queria obedecer as regras que o Vaticano estava impondo. Ainda assim, ele continuava com os exorcismos, inclusive já ajudou em vários do Ed e da Lorraine. E aí, ele foi na casa para tentar um primeiro exorcismo, mas não deu certo e pareceu irritar ainda mais a entidade. A infestação piorou, a Karen teve uma doença que fez ela adoecer de forma bizarra, ela quase morreu. E aí, o Ed disse que a casa estava se movendo para o segundo estágio, que era a opressão. Esse é o estágio que depois segue para a possessão e para a morte, ou seja, estava ficando muito grave. O McKenna tentou um segundo exorcismo, mas de novo, não funcionou e só piorou a situação. A família tentava viajar, sair para acampamentos, fazer alguma coisa para não ficar dentro da casa, mas parecia que aquilo estava seguindo eles. Eles não tinham pais onde quer que eles fossem, então eles perceberam que mudar de casa não funcionaria. Como última tentativa, eles tentaram pressionar a igreja indo para jornais locais e veículos de notícia. Lá, eles contavam exatamente o que estava acontecendo, mas isso também piorou a situação, porque essa história parecia demais, as pessoas estavam muito céticas, eles acreditavam que a família só estava fazendo aquilo por fama e dinheiro ou talvez porque eles queriam vender a casa. E com essa divulgação do caso, as pessoas começaram a aparecer lá, era quase como um ponto turístico, tinha gente curiosa, tinha gente querendo ofender, tinha gente querendo fazer as próprias investigações. Tinha, inclusive, um vizinho chamado Paul Curtis, que ele era dono de uma organização de céticos com relação ao paranormal e ele queria fazer a própria investigação para provar que aquilo não existia. Para isso, ele ofereceu para a família Smurl ficar durante uma semana em um hotel com tudo pago e com seguranças e também tratamento psiquiátrico e psicológico para cada um dos membros da família. E aí que fica meio polêmico, porque eles recusaram. A justificativa deles para recusar é que eles acreditavam que o Curtis já tinha ido com a intenção de tentar provar que eles estavam errados e não querer ajudar ou investigar de fato. Os Smurl acreditavam que isso ia piorar a reputação deles e o Curtis até acabou escrevendo um artigo depois, dizendo que aquilo tudo era uma farsa e que era tudo mentira. Ele criticou bastante os Warren, como muitas pessoas fazem, e ele ofereceu explicações naturais para aqueles eventos sobre o encanamento. Ele falava muito sobre as minas que estavam na cidade antes da casa ser construída. E ele também fala que foi até a polícia para checar se realmente tinha um registro da Janet reportando as atividades, porque ela disse que tinha, mas os policiais falaram que nada nunca foi informado. E aí algumas pessoas que acreditam na família dizem que os policiais talvez nem tenham escrito um relatório sobre as reclamações dela, porque imagina uma pessoa ligando para a polícia falando, olha, eu acho que minha casa está possuída por um demônio. Será que o policial, dependendo de quem for, realmente vai ter o trabalho de escrever esse relatório? E aí vai ficando cada vez mais polêmico. O Ed Warren foi dar uma entrevista para a TV e ele disse que aquele caso era real sim, que ele tinha conseguido gravar sons paranormais e também manifestações de sombras dentro da casa. E aí quando os jornalistas falaram, tá, então mostra para a gente, para a gente poder avaliar e tudo, ele se recusou. E na verdade isso é bem complicado dos Warren, porque eles sempre alegaram que eles tinham muito material sobre as investigações que eles fizeram. Quase nenhum desses foi divulgado, a gente não tem nenhum vídeo, a gente não tem nenhuma informação, nenhum som e é estranho que nada nunca nem tenha vazado. E aí primeiro o Ed disse que já tinha vendido aquela gravação para uma outra empresa de TV e depois ele disse para o Curtis que quem tinha exclusividade sobre aquelas gravações era a Igreja Católica. Quando o Curtis entrou em contato com a Igreja para pedir as fitas, eles disseram que nunca receberam nada. Eles também acabaram contratando uma médium chamado Mary Alice, ela foi até a casa e na verdade ela conseguiu encontrar quatro fantasmas ali dentro igual o que a Lorraine tinha falado. Ela identificou o primeiro como uma mulher idosa e confusa chamada Abigail, um outro como um homem de bigode chamado Patrick. Aparentemente ele tinha matado a esposa e o marido e depois foi enforcado pela multidão. Ela não conseguiu identificar o terceiro, mas também disse que o quarto era uma entidade demoníaca muito poderosa. E aí durante esse tempo sem ter muito o que fazer os Warren tentaram chamar vários grupos de oração para ir todos os dias na casa. O padre Makina também chegou uma terceira vez para tentar um exorcismo que de novo não funcionou. E durante esse tempo a família dentro de casa tentava rezar bastante, colocar orações no rádio. E uma coisa que a Lorraine fala é que no começo aquelas manifestações eram pequenas, mas elas foram aumentando a ponto deles ficarem com medo. E aí o medo foi alimentando para que aquilo aumentasse ainda mais e ficasse mais violento. O Makina nesse terceiro exorcismo tinha levado alguns outros padres junto com ele e por três meses a família ficou sossegada. Parecia que aquilo tinha acabado. Mas antes do Natal de 1986 o Jack viu de novo uma massa preta se manifestar na frente dele. Dessa vez essa massa supostamente estava tentando possuí-lo. E aí ele começou a rezar, mas aquilo, aquela violência toda começou de novo. Os Smurl decidiram que eles iam mudar de cidade e deixar tudo aquilo para trás. Eles escreveram a história deles em um livro e aí quando eles se mudaram de cidade a atividade seguiu eles. Finalmente, depois disso o Vaticano pareceu sancionar um padre exorcista deles para ajudar no caso. Em 1989 foi feito esse exorcismo final. E parece que funcionou porque depois eles não tiveram mais nenhuma visita a nenhum fenômeno estranho. Em 1991 saiu o filme sobre a história. Então o que o Ed e a Lorene falam é que aparentemente para esse caso eles precisavam de um exorcista do Vaticano mesmo. Não servia a um que já tinha trabalhado para o Vaticano nem nada para que fosse eficiente ou mais eficiente. Não sei se os do Vaticano são mais experientes ou tem alguma coisa que os outros não têm. E como vocês devem saber os céticos dizem que essa história toda é uma mentira que ela foi inventada só para produzir livros e filmes e ganharem dinheiro e que os Warren ajudaram eles nessa para conseguir mais fama. Eu tentei encontrar outras entrevistas do Jack e da Janet depois que o caso aconteceu. Mas a única que eu encontrei é de uma hora e pouco em que os dois estão conversando com a Lorene e vocês podem ver aqui na descrição também vou deixar o link e tirem suas próprias conclusões. Eu tenho minhas dúvidas com relação a esse caso não gosto de duvidar das pessoas quando falam que algo ruim está acontecendo porque às vezes pode ter acontecido pode ter acontecido menos do que eles falaram e divulgaram mas alguma coisa deve ter acontecido. Não sei. me fala o que vocês acham e até a próxima. mas sim Tchau, tchau.